Música Música O que é isso? Olha aí E aí a ver más a o o o o o o o o O que é que é? Rádio, está aqui. Vamos colocar a filha na frente. Aqui está a filha na frente. Dictac, dica-dica. Dictac, dica-dica. Aqui está aqui. Vamos, vamos lá, para o curso. Vamos para ver a foto. Estou ali, sabe? E aí? E aí? E aí? E aí? É demais, hein?